Você não saiu de casa pra marchar pra pornografia, você não saiu de casa pra marchar pra indecência, você não saiu de casa pra marchar pro diabo, você saiu de casa pra marchar pela família, você saiu de casa pra marchar pelos princípios, você saiu de casa pra marchar pra Jesus Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui e é ele que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, que lindo é quando a gente pode juntos adorar ao Senhor. Sabe, eu não quero adorar a Jesus sozinha hoje. Se você não adorar, nós vamos adorar aqui. Mas eu quero te convidar a fazer parte dessa adoração. Sabe, tem muita gente aqui hoje e eu acho que com a quantidade de gente que tá aqui, o inferno deve estar com bastante medo do que vai acontecer nos próximos dias. Por isso, antes de começar, eu quero que você estenda sua mão, porque eu vou profetizar um pouco de coragem sobre você. Eu profetizo que a partir de hoje você vai entender que você não veio aqui pra se reunir com seus amigos da igreja, você não veio aqui pra se reunir porque é um evento legal, você veio aqui porque você entende que Jesus Cristo é o único que salva, que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, e que se não fosse por causa dele, você nem aqui estaria. Então eu profetizo sobre você, que você sairá desse lugar profetizando maravilhas, curando pessoas aonde você passar, e que o poder de Deus será tremendo através de você, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, aonde quer que você esteja, você vai manifestar o reino de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém! Amém!